Olha, nossa senhora, eu nem vi. Ah, foda-se. Eu só quero ficar mexendo com meus sentimentos, mano. Por favor, Gorgon, por favor. É tudo que eu te peço. Gorgon. O que eu faço? Ah, então eu tenho que destruir isso. Bixi Maria, velho. Paral. Nossa senhora. É isso. Bixi, não tem mais um agora. Caralho. Caralho, do nada um gigante. Não. É isso? Nossa, velho, tá muito fácil isso aqui. Opa, dá pra upar já. Nossa, velho, tá muito fácil isso, tá? Tá no normal ainda. Graças a Deus. Quanto é pra upar aí o outro ali? 2500. É talvez dê pra upar. Puts. Qualquer coisa aqui? Não tem nada. Pô, velho, esse jogo tá de sacanagem, mano. Na moral. Tá, tem que... Mano, eu tô muito triste, sério, que o jogo não vai me dar mais gorgon na mão. Minha vida tá podre, tá podre. Eu tô muito feliz, você tá vindo, Ghost of Sparta. O Titan Atlas foi liberado das pétalas de Tartarus e levou meu irmão Helios de seu lugar em seu céu. O que o Atlântico quer com o Sunn, cara? Helios mantém o poder do Sunn. Um poder tão grande que pode destruir o mundo. Ele não pode ser confiado em um Titan. Beleza. Dá uma gorgoname, dá uma gorgoname, dá uma gorgoname. Dá uma gorgoname. Finalmente. Glórias, aleluias. Tem mais coisa por aqui? Vixe, tem. Mentira. Foda-se. Tá aberto ali, achei que dava pra entrar. Tá. Senta aí. Não, senta então. O que é o tamanho desse menino aqui? 2024? Tamo quase. É 6 de julho agora. Ah, agora vem gorgon, não sai de sacanagem, né? Quando eu precisava, ninguém queria me dar. Olha aqui não. Ah, tá, eu tenho que destruir. Ou não, também. Opa. É isso mesmo. Escudo do sol. Tá, eu tenho que dar parry. Ah, não. Da hora. Mas tem que dar parry mesmo, né? Porque puta que pariu. Olha isso. Olha que combo maravilhoso. Olha que combo maravilhoso. Tá. Mano, esse aqui tá bem quebrável. Tá, não tava quebrável. Eu nem vi o próximo upgrade da... Das lôminas. Eu tô bem de vida? Ah, eu tô bem de vida. Tá tranquilo. Provavelmente eu não vou voltar aqui mais, né? Caralho. Nossa, só... Mano, esse jogo gosta de uma escada caracol, né? Sempre tem. Todos os jogos têm escada caracol, mano. Caralho. Caralho. Já tá assim? Caralho. Já tá assim? Caralho. Já tá assim, velho. Consigo. Já tava falando ali... Escudo do sol, né? Achei que... Achei que putz. Caralho. O bicho... Eu não consigo... Eu não consigo ver quando você vai tacar. Não, você é brincadeira, hein? Não, você não, menina. Obviamente não dá pra te pegar na mão, né? Nossa, velho. Que... Que, ó... Tá. Que, ó... É isso? Acabou? Pelo amor de Deus Nossa Senhora Na minha vida Agora sim eu preciso de vida Ok Não dá pra... Não dá Não dá Não dá Não dá pra dar um chutão Não dá pra dar uma bica Será que tem mais boa aqui? Vai Tá, tem que segurar Porra Tá Quem quiser ler aí lê atacando o tradutor Eu tô com preguiça Não, não era só isso aqui, né? Não era Calma aí, já que tamo aqui mesmo Tá no puzzle Vê se tem algum... Mais algum baú Não tem Deu pra ouvir o negócio lá no... Em cima do cavalo ali, mano Puta que pariu, o que que eu faço agora? Agora... Agora... Agora eu não sei mesmo EUROS Caramba Ah não, calma Deve ter alguma coisa aqui embaixo Acho que é isso Ou não, né? Também Uma coisa aqui do lado, não é não? Olha, é isso mesmo Filha da puta Era aqui embaixo, velho O barulho nem era ali em cima Ai, nossa Vou agir meu dentinho do canal Porra Porra É isso A mãe tá um A mãe tá um nos puzzles Olha aqui, ó Olha Olha Boa Tem mais? Será? Não tem Claro que não, né? Não tem, claro que não, né? Ele demora muito, mano O que que você fez? Eu não prestei atenção Tá prestando atenção Vida Aleluias Ai, ai Ai, ai Ai, ai Aleluias As vezes Temos de decidir Pratos Ah, porra Não é pressa, não Caralho Deu uma bala aqui do lado ou você me odeia? Me odeia mesmo. Caralho, que monumentos mais lindos, mais esbeltos. Caralho. Caralho. A caverna do O. Salva aí, salva. Consegui me afundar? Aqui eu tenho um poder? Não tenho. O melhor efeito sonoro de água do mundo. O que é isso? Tritão. Ah, agora eu posso respirar embaixo d'água. Nossa senhora, que rápido, né? É tão simples respirar embaixo d'água. Que pariu, como? Aqui eu consigo? Mano, você obviamente... Velho, ele obviamente consegue entrar ali. Não é possível. É que pariu, Creighton. Será que tem baú aqui por baixo d'água? Enfim, se tem... Eu não vou pegar. Nossa senhora, agita essa câmera, por favor. Tá me dando gonorreia. Caralho. Nossa, não é que tem mesmo? Puta que pariu. Puta que pariu. Abre isso aqui antes, né? Nossa, ele demora pra caralho pra abrir a sua porra. Boa. O chinelinho do coito, irmão. Eu queria ter um chinelinho desse. Que parecia muito foda. Opa, nem aqui não. Aqui embaixo. Opa. Tá legal isso. Limpei ali, caralho. Eu não aguento ele em pé, velho. Nossa senhora, mas ele nada... Limpou pra caralho nos outros jogos. Ele nada assim não, mano. Ele nada muito mais rápido. Enfim, PSP, né? Pois é. Que porra é essa? Eita. Caralho, touro. Caralho, irmão. Calma aí. Pô, eu nem tava vendo ele, mano. Mano, na moral, vai trocar nesse teu cunho, então. Tá, né? Beleza. Nossa. Vai vir mais aí. Era isso. Não pega a mana, velho. Boa, Kratos. Você é muito foda, cara. O que é isso? Caralho. Jesus Cristo. Eu sou só um escravo a Zeus e a Olympus. Salve meu irmão, Kratos, e ele vai convidar a Zeus a te liberar e a te abencar de horrores do passado. Eu te dou a minha palavra. Os deuses têm me rompido muitas vezes para mim. Me desculpe se eu acho difícil acreditar em suas promessas. Seja assim, Kratos, o fogo primordial está quase fora. Sem Helios, a luz da vida do mundo não pode ser sustentado. Se você não encontre ele, apenas a escuridão e a morte espera a todos nós. Onde ele levou? Eu não sei, Kratos. Seguro a passage fora da caixa. Retrieve o fogo e ele vai ligar o caminho para os restos. Eles vão te guiar para o seu mestre. Eles vão te levar para o meu irmão. Me desculpe que você vá com a velocidade do Hermes, Gostos de Esparta. O Hermes. O Vermes. Tem alguma coisa aí contigo, Mimi? Pega isso, por favor. Opa, calma aí. Opa, calma aí. Nice, nice. Só falta uma pena para eu pegar outra... Outra P-Guild, né? Ah, vai se fuder. Ah, vai se fuder. Quanto é o outro? Oito mil. Oito mil. Putz. Oito mil e setecentos, velho. Cara... Oi, Julie! Tadê? Tadê? Oito mil.